Olá pessoal, meu nome é José Augusto Soares, Augusto Eventos, do maior cuscuz do mundo. Fui habilitado para participar do Patrimônio Vivo de Caruaru. Gostaria muito de poder contar com o seu voto. Segue o link e você vota em José Augusto Soares, Augusto Eventos e fico muito agradecido pelo reconhecimento do nosso trabalho na área cultural há mais de 30 anos. Conto com vocês. Meu muito obrigado, Augusto Eventos.